Uma nova jornada do LACNIC 40, do LACNIC 2023. Quase todos já me conhecem. Eu sou Carlos Martini, gerente de tecnologia do LACNIC. E hoje eu vou ser o mestre de cerimônias de vocês. Antes de começar com o painel que todos estão esperando, talvez o mais antecipado da semana, eu gostaria de lembrar a vocês que temos o stand do LACNIC lá embaixo, na feira comercial. Temos algumas atividades, vocês podem deixar o seu feedback sobre os diferentes sistemas do LACNIC. Podemos falar sobre IPv6, RPKI, temas de pesquisa e desenvolvimento e outras questões ligadas aos projetos e atividades do LACNIC. Vocês têm uma agenda completa lá mesmo no stand. Sem mais demoras, vamos... Estão todos esperando este painel ter esta estrutura. Vamos convidar Jordi Palet, que está aqui do nosso lado, para fazer uma apresentação do tema, apresentar o painel. E depois dessa breve introdução, Jordi, vou convidar então os outros membros do painel a subirem aqui ao palco. Bom dia a todos. Uma breve história sobre o motivo desta introdução, este painel. Eu propus há três ou quatro anos atrás, antes no APNIC. Demorou para poder ser aceito, porque o tema é muito conflituoso, mas conseguimos fazer o painel do APNIC. O que eu vou fazer aqui é um resumo do que aconteceu lá, em APNIC. São dois slides, é muito breve. E também propus apresentar o painel aqui. O painel no APNIC foi feito a dois eventos do APNIC, em Manila. APNIC 55, vocês têm o vídeo aí, a página web do painel, se alguém tiver curiosidade. Vários brokers foram convidados. Infelizmente, só dois responderam. Além disso, um participante adicional da região. O painel foi feito dentro do Fórum de Políticas, ou equivalente ao nosso Fórum de Políticas, mas esclarecendo-se que não havia uma relação com nenhuma proposta de política, para que não houvesse nenhuma dúvida. É uma questão que tem um assunto que tem a ver com as políticas. Foi esclarecido e confirmado pelo staff que no APNIC as políticas vigentes não permitem o aluguel, nem como leasing, nem como para justificar a necessidade, nem como uso, a partir da alocação ou distribuição inicial dos endereços no futuro. Eu não participei, evidentemente, da discussão. A minha atribuição era moderar. Essa era a minha função. Eu sou um dos coautores das políticas de leasing de endereços, ou de negação de leasing de endereços. E a minha função, então, foi simplesmente controlar os tempos. Nas conclusões desse painel, aqui vocês podem ver que há uma certa subjetividade na hora de interpretar a discussão. Pode haver isso. Hoje eu tentei ver o vídeo mais vezes para ser o mais neutro possível. Então, primeiro, é difícil definir o que é leasing, mas as políticas não concebem como justificativa da necessidade. Lembrem disso que é no ambiente do APNIC, para entregar endereços, ou seja, justificativa da necessidade para entregar endereços aos clientes. Também não permite a mudança de uso se não for validado pelo staff. Então, isso entendemos que alguém que na distribuição ou alocação inicial entrega endereços à DCL e depois muda de tecnologia para a GEPOM ou a um data center, não há nenhum problema. Mas não se pode mudar no momento de fazer o leasing dos endereços quando não há conectividade com o cliente. Outro aspecto importante é que o leasing, especialmente para pequenas organizações ou redes, pode parecer que não tenha um poder aquisitivo, ou tenha muito pouco poder, pode parecer uma maneira de pagar o preço das transferências. Não podem pagar o preço das transferências, no entanto, os brokers confirmaram nesse painel que podem oferecer facilidade de financiamento. Portanto, isso perde a sua validez. Se sou a favor do leasing, porque não posso pagar o preço, mas se você recebe facilidade financeira, esse argumento já não existe. Então, o leasing resolve um problema financeiro, o CAPEX versus OPEX. O leasing gera problemas. Aqui saiu uma palavra errada, não geral, gera problemas, dificulta a rastreabilidade, a confiabilidade do registro de endereços e, como consequência, gera uma certa insegurança. Com frequência, é uma ferramenta, isso também foi confirmado no painel, para usar endereços para abusos. Isso é tudo. Eu gostaria de fazer essa introdução, porque eu acho que podem ser aspectos que podem ser tratados aqui neste painel. E também para que ninguém duvide de qual é o meu objetivo final. Então, qual é a resposta? Todos sabem, IPV6 e não aluguel. E não leasing. Muito obrigada. 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 Muito obrigada, Jordi. Agora sim, vamos começar o painel que chamamos de Falemos de leasing de endereços IP, práticas atuais e perspectivas. Eu vou convidar o nosso moderador de hoje, Hernán Alcidiácono, e os membros do painel, Douglas Fischer, Salvador Bettenbreiter, Donçalo Navarro e Nathio Mateo. Enquanto eles sobem, Não está aqui. Hernán, você vai me... Desculpe, Hernán. Não estava aqui na minha lista. Agora vai me perseguir. Muito bem, agora sim. Agora sim, Hernán. É todo o teu. O microfone é todo o seu. Olá. Obrigada a todos por estarem aqui, aqueles que também estão participando remotamente. Em primeiro lugar, temos uma apresentação. Aproveito para fazer alguns comentários. Acho que é interessante. Achei interessante a introdução do Jordi. Eu trago algumas coisas, se eu puder, porque como eu sou neutro no assunto, e sou moderador, mesmo assim, acho bom resgatar algumas coisas. A primeira... É que há cinco anos eu estou tentando fazer com que este painel aconteça, ou seja, que se dê essa discussão. falo sobre algo polêmico, um assunto meio controverso, controvertido. Nós tentamos não falar do assunto, pelo menos essa é a minha opinião pessoal, é o que é a minha experiência pessoal, mas não falar não soluciona nada. A PNIC tira as suas conclusões, depois que começa a discutir. Acho que cada rio terá... Temos pessoas de outros rios aqui, também vamos pedir que nos contem o que está acontecendo em outros lugares. e nós como comunidades devemos ter essa discussão. Agora vai aparecer os slides, mas o espírito do painel é esse, que nós comecemos a falar sobre esse assunto e possamos falar abertamente e realmente com honestidade. Talvez a gente não chegue a algum acordo, mas talvez cheguemos a um acordo. É conversando que a gente se entende e pode alcançar um consenso. Esta é uma agenda que vai vir... Bom, vai ser muito rápido tudo, porque para que vocês tenham alguma noção, a introdução do Józi já foi. Vamos ter o primeiro grupo de perguntas. Depois vamos ter um momentinho para usar o microfone aberto aqui para os participantes. Depois outro set, os conjuntos de perguntas e outro momento para o microfone aberto. Bom, este painel dura duas horas e alguns esclarecimentos antes de apresentar os membros do painel. Em primeiro lugar, este não é o âmbito de políticas. Nós não estamos discutindo políticas. Elas vão ser discutidas daqui a pouco. Não estamos dizendo que é certo, que não é certo, está bem, não está bem. Não são políticas. Nada disso determina o que tem a ver com as políticas. Aqui é que, como é o âmbito certo, bom, é onde a gente tem que fazer isso. Então, a palavra leasing, aluguel, arrendamento, vamos usar indistintamente, porque este aqui é um âmbito descontraído. Não vamos usar tecnicismos para não complicar a discussão. Nós precisamos justamente o contrário, simplificar. e, bom, podemos ser um pouco mais específicos depois, quando falarmos sobre políticas a sério. Bom, vamos ser estritos com o tempo, não se zanguem. Vamos ter dois minutos apenas para cada membro do painel. Tem gente que vai nos ajudar a controlar o tempo. E também a mesma coisa se aplica ao microfone aberto. Cada um terá dois minutos para se expressar no microfone aberto. vamos procurar que haja a maior participação possível para que todo aquele que quiser dar a sua opinião possa fazê-lo. Peço aqui a todos desculpas de antemão se eu tiver que frear, freá-los, cortá-los por causa do tempo. Não sou, não é uma figura muito grata. Trabalhar em comunidade, construir a comunidade, são coisas que exigem que possamos falar aberta e honestamente. Temos que aceitar nossas diferenças. Com certeza vão surgir, mas a ideia é chegar, é um consenso. Este seria o objetivo deste espaço, começar a andar por um caminho onde possamos falar aberta e honestamente, mesmo que pensemos de forma diferente. E talvez no curto ou no longo prazo cheguemos a um acordo. E se isso acabar em questões de política, tudo bem. E se não, também tudo bem. A questão é chegar ao consenso. Agora, para não tomar mais tempo de vocês e do espaço, eu vou ler aqui os membros do painel. Licença. Gonçalo, é vice-presidente de vendas para a América Latina de IPXO, IPXO, o Marketplace de endereços IP. Antes, Gonçalo foi gerente e sênior de políticas públicas da Amazon para a região, diretor executivo da Associação Latino-Americana da Internet, ALAI, e membro da diretoria do ICANN, por dois períodos consecutivos. Já Nacho Mateo, é formado em licenciais físicas na Universidade da Espanha, tem 32 anos de experiência profissional no campo da tecnologia da informação. Nos dez primeiros anos, ele se desenvolveu no campo da informática, empresas como IBM e HP. Depois dos seguintes 12 anos, esteve comercializando produtos e serviços de rede na internet de operadores espanhóis e, nos últimos dez anos, está dedicado à questão da comercialização de endereços IPv4. O caso do Hernán Ceone, ele é gerente geral e tesoureiro da ACA Base, Câmara Argentina. Ele é contador público pela Universidade de Buenos Aires e tem um MBA pela Universidade de São Francisco, na Califórnia. Ele se desenvolveu como Country Manager da Internet.net, Inter.uruguai, e é cofundador do SCNet, uma empresa pioneira da internet na América Latina. Também trabalhou com... foi professor de tecnologia da informação na Universidade de Buenos Aires, Salvador Bertembreiter. Difícil. Salvador tem mais de 20 anos de experiência em telecomunicações, trabalhando com fabricantes de equipamentos, ISPs e pontos de troca de tráfego. É cofundador e CEO da PIT, Colômbia e Peru, AX, dois pontos de troca de tráfego neutros, em conjunto com a sua equipe para desenvolver o ecossistema das interconexões locais em várias cidades. Durante sua carreira, apoiou centenas de ISPs em implementar práticas técnicas e técnicas administrativas. hoje se desempenha como comissionado eleitoral para o LAC-X e como diretor em outros ISPs. Se define como um evangelista, catequizador do IP e de peer de segunda a domingo. Finalmente, Douglas Fisher, engenheiro em controle e automatização. Essa automação vem trabalhando no campo das redes desde 1999, trabalhou como engenheiro de pré-venda e implementação de integradores de tecnologia. é consultor na área de redes e serviços setores corporativos e de provedores da internet e ele gosta de fazer, realizar atividades produtivas no seu tempo livre. Ele faz uma citação aqui que o segredo de se entediar é fazer tudo. Não se entediar é fazer de tudo. Vamos então passar para a primeira das perguntas no painel. aqui vocês podem seguir a ordem que quiserem. A única condição é que os cinco respondam. O primeiro conjunto de perguntas, vamos lá. Controlando o tempo. Gostaríamos de entender o que vocês entendem, saber o que vocês entendem pelo termo leasing no amplo sentido, no sentido mais amplo. E o que não deve ser um leasing segundo cada um de vocês. Vamos lá. Quem tem o microfone? Quem quer o microfone? Perdão. Eu aproveitei que ia falar português. Claro que e-mail a golpear a hora, mas eu vou tratar de falar português nada mais. O que é leasing e o que não é... Bom, na verdade, para falar bem a verdade, antes de falar de leasing, eu já tenho algum tempo que eu falo disso e me enrosco com as definições do que é alocação, o que é delegação, cedeu, não cedeu. Então, a gente já traz um outro set de palavras também que são confusas também agora para a parte de leasing. Então, é uma coisa complicada, mas eu vejo o seguinte, o aluguel de IP é, o aluguel de qualquer coisa é, alguém tem um direito sobre algo e aluga aquilo para alguém fazer uso daquilo. Esse é meu ponto de vista. independente de ser, existem algumas, na minha opinião, viagem na maionese, desculpa a palavra, mas, ah, não, se falar leasing tem uma conotação financeira, se falar aluguel, não tem. Desculpa, estamos falando de resolver o problema do usuário final, que é quem importa. Nós todos aqui somos meras peças para um objetivo final, que é o usuário da internet. se o usuário da internet funcionar certinho, sem a gente precisar de um RIR, sem a gente precisar de um, alguém que configura um roteador, tudo bem, a gente sabe que não funciona assim, a gente precisa de pessoas para configurar. Então, nós somos pequenas peças com o objetivo de fazer com que a internet funcione para o usuário final, só isso. e o que é leasing, eu acho que hoje é o jeito da gente fazer com que aonde a internet ainda não chegou, vá chegar com um custo razoável para o usuário final. Esse é o meu, é o jeito, é ideal? Não, se eu pudesse viver sem nunca tomar antibiótico, eu nunca tomaria antibiótico. Mas eu sei que em algum momento da minha vida eu vou ficar doente, e eu vou precisar tomar antibiótico. Então, se a gente puder evitar tomar antibiótico, vamos evitar. Mas, eu acho que o leasing é o nosso antibiótico. Obrigado. Salva? Olá a todos. Bom, para mim, o leasing não é a definição de uma exatação da leasing. E sem falar de uma definição exata, nem do uso, o leasing é uma opção que permite a uma rede que não tem recursos próprios poder utilizar os recursos de outra rede para poder fornecer serviços aos seus clientes. Como Douglas comentava, é algo que certamente não é uma opção ideal e acontece aqui como uma solução e depois vamos ver se é boa ou não para um problema que é a escassez de endereços IPv4. Os novos ISP e as novas redes não podem solicitar novamente a LACNIC com um tempo razoável para a alocação de recursos. Isso é o leasing na minha opinião. Vender endereços não é leasing ou o supróprio da rede também não é leasing. Na verdade, para mim, é qualquer outro uso que permita a terceiros utilizar os recursos de mais alguém. Isso seria leasing. Claro que não é uma definição legal nem coisa do tipo, mas é o que eu entendo sobre este assunto. Eu também entendo que a solução no longo prazo é IPv6 e peço desculpas por extrapolar para um outro assunto, mas há uma transição e essa transição gera que nós estejamos aqui falando sobre lice. Em caso contrário, não falaríamos sobre isso. Bom, eu acho que a palavra-chave aqui é que está esgotado, porque se não estivesse esgotado, não estaríamos falando deste tipo de tema. Acho que este termo faz com que nós tenhamos de tomar algumas medidas diferentes das que tínhamos tomado até agora. Esclarecendo isso e considerando que os endereços estão esgotados, é que temos que entender se o leasing é ou não uma solução. depois de entender isso, há muitos que não estão representados aqui nessa comunidade. Por exemplo, no ponto de troca, um dos requisitos é ter barra 24 e vocês não conseguem obter isso. Vocês pedem em LACNIC e vocês têm que esperar sete ou dez anos para a alocação de um recurso. então são pessoas que não estão sentadas na mesa ou não estão aqui no público porque não pertencem à LACNIC, não puderam obter um recurso por causa dos recursos esgotados. E há muitas vozes que nós não ouvimos e talvez eu seja o porta-voz dessas vozes hoje porque não conseguem se conectar ao ponto de troca. pensando o que é LACNIC para mim seria dar as possibilidades aos pequenos fornecedores de internet que hoje em dia não conseguem obter recursos pois estão esgotados para que possam se conectar a um ponto de troca ou se conectar à internet com recursos próprios com a DSL e fazer parte da nossa comunidade. Obrigado. Olá a todos. O que é LACNIC? Eu sou um broker então eu acho que é ganhar dinheiro. É muito simples. Talvez não é o posicionamento mais acadêmico aqui da comunidade mas nós que somos brokers não viemos aqui para fazer caridade. Há alguns ISPs que têm IPs disponíveis e querem ganhar dinheiro. É importante diferenciar o LACNIC quando é o próprio operador prestando serviços aos seus clientes isso acontece com os grandes operadores que têm um serviço associado. Isso não é LACNIC mas é LACNIC sim quando nós temos um endereço IP e estamos cedendo por dinheiro para um outro ISP por exemplo. E poucas pessoas irão defender este ponto de vista aqui mas eu acho que como broker esse é o meu trabalho explicar isso. Bom dia é um prazer estar aqui obrigado pelo convite este painel era muito esperado mas também muito necessário para a comunidade para informar para que saibam o que é feito e o que não é feito então agradeço mais uma vez. Provavelmente LICEN nessa comunidade que nós estamos discutindo agora é um termo que tem mais de 40 mil excepções talvez mas o que eu vejo é uma oportunidade uma necessidade uma realidade e algo que precisa acontecer é a conexão da oferta e a demanda é a possibilidade de que os pequenos fornecedores possam se incorporar para a comunidade também para realizar o seu negócio é uma possibilidade de conectividade para a região o que Jorge apresentou sobre as conclusões que ele obteve sobre o fórum de LACNIC são muito interessantes nós estamos em uma região diferente em um contexto diferente com necessidades e realidades diferentes e com topografias diferentes também então nós que estamos há certo tempo aqui trabalhando na região sabemos que há diferentes formas de ver isso mas é completamente necessário disso não há dúvida se for um elemento que contribui para a conectividade na América Latina é assim mas como o Nath disse nós não estamos aqui para fazer caridade é um elemento que conecta oferta e demanda que conecta as pessoas e as instituições que precisam não apenas os pequenos fornecedores também podem ser grandes empresas de telecomunicações está satisfazendo necessidades importantes portanto eu estou muito feliz que tenhamos esse debate hoje e tenho também um outro elemento para dar um pouco de contexto o leasing é uma realidade não ainda na América Latina mas é algo que acontece todos os dias também é muito importante que nós comecemos a ter debates a nos informar e a dialogar com a comunidade quais são os elementos que fazem com que o leasing seja algo seguro responsável resiliente e que dê apoio à construção de redes na região Obrigada Bom, depois vamos falar mais sobre esse último ponto Vamos agora para a segunda pergunta Conhecem como funciona o leasing em outras regiões? Em este caso eu vou pedir se Natho e Gonçalo podem responder brevemente mas também contamos em uma audiência dos representantes no público que são de outros RIRs de RIP e de RIN Então, se depois que eles fazem os seus comentários esses representantes conseguem se aproximar do microfone para comentar mais um pouco seria ótimo para que vocês expliquem o que acontece nos seus RIRs Acho que seria muito importante para que todos possamos aprender mais um pouco das outras experiências e tenhamos mais elementos para o debate Bom, como vocês sabem eu sou espanhol eu pertenço à Europa e o meu RIR é RIP NCC Eu tenho permissão para alugar endereços IPs e eu trago endereços IP de RIP para aqui e de alguma forma eu também comprei endereços IPs aqui e levei eles para a Europa que permite o aluguel e eu trouxe para a região e estou fazendo este aluguel e tudo é completamente legal Não quero que ninguém fique surpreso RIP NCC inclui nas suas políticas o aluguel de endereços IP não há limites para isso portanto a partir deste ponto nós fazemos isso e é o que eu mais conheço claro que há endereços na Europa e na região de APNIC também há casos de aluguel de endereços IP aqui nessa região recebi demandas de aluguel de endereços IP entre diferentes países algo do qual lógico não participei porque as políticas impedem isso mas o aluguel de endereços IP dentro de membros de LACNIC sim acontece bom simplesmente para complementar é verdade que sim que em outras regiões é algo permitido é uma possibilidade que existe alugar endereços também há sugestões e boas práticas sobre os valores como fazer isso qual é o mínimo é uma tendência em crescimento é uma realidade também e também é muito interessante entender e tentar desmistificar algumas coisas para entender o que pode ser feito e o que não pode ser feito aqui na América Latina há um mês mais ou menos eu participei de um fórum no México ali estavam desmistificando um pouco algumas coisas na região há muito desconhecimento muitas vezes não se sabe o que pode ser feito e o que não pode ser feito por exemplo quando falamos de recursos legados aqui na região é possível alugar sem problemas é possível transferir sem problemas também recursos alocados pela LARNIC evidentemente não podem ser na atualidade alugados tomara que no futuro sim aconteça mas é possível sim transferir e o que acontece e nós estávamos conversando com o Gavani ontem eu não vou roubar a sua ideia Hernan porque você precisa trabalhar sobre isso mas eu vou comentar algo como dizeram antes é completamente legal há uma transferência de endereços para a Europa e depois esses endereços que são transferidos para a Europa saem da região e voltam para a região através de leasing porque é perfeitamente possível que um ECP ou uma empresa da América Latina possa alugar endereços IP de outros REARS e é isso que está acontecendo de fato certamente Hernan irá explicar isso mas uma vez eu digo que não quero roubar esse momento de você mas isso também tem implicâncias em termos de custo custos para as empresas que estão demandando desculpe interromper mas estamos com um pouco tempo ah desculpem eu achei que eu falava pouco agora então eu passo a palavra para os representantes de outros REARS que temos aqui temos representantes de RIBE e de ARIN se vocês querem se aproximar do microfone e podemos dedicar um ou dois minutos para entender o que acontece na sua região Olá eu sou o diretor de ARIN vou falar sobre dois aspectos separados para poder obter IPv4 de ARIN estamos geralmente na lista branca na lista de espera LISING é simplesmente uma justificação de necessidade e por exemplo alguém quer entrar nessa lista de espera porque quer um endereço talvez seja negado depois também para transferência se nós dizemos queremos comprar isso porque queremos depois fazer LISING também será negado para o receptor e há um outro aspecto que tem a ver com outros usuários que tem relações com os nossos clientes se tem IPv4 hoje em dia e querem fazer LISING ou uma transferência ou qualquer outra coisa que eles queiram fazer com este endereço IPv é algo com o qual ARIN não se envolve nós não dizemos que eles não podem nós não fazemos auditoria nós não tentamos trazer esse espaço de volta uma vez que eles já tem isso eles podem fazer o que eles precisam fazer mas há um aspecto e aqui se eles obtêm um espaço na lista de espera eles não deveriam fazer LISING por um período de 5 anos se for o caso nós vamos investigar e possivelmente vamos digamos sou de RIPE NCC primeiro eu quero esclarecer uma coisa melhorou o áudio ok então eu quero esclarecer que o termo LISING está não está realmente nas políticas de RIPE NCC mas sim há outros termos que poderiam ser traduzidos no mundo econômico como LISING por exemplo os membros podem alocar de forma parcial ou total os recursos a mais alguém e não há muitos requerimentos vinculados com isso com que tipo de conexão um membro tem com as outras empresas também existe uma possibilidade de parte das nossas políticas de transferir mesmo se temos o registro será atualizado e depois de um tempo pode voltar algumas pessoas na prática chamam isso de LISING a nossa região não precisa de avaliações então se você tem um espaço na lista de espera por exemplo para transferência nós não nos preocupamos por qual será o uso que você fará disso você obtém este espaço você pode alocar fazer LISING para um terceiro isso é possível então o que eu estou é simplesmente confirmando o que o Nath já mencionou nós não nos envolvemos nesse sentido e não temos um posicionamento a respeito obrigado Jorge agora não podemos mas precisaria que se fosse dentro do micrófono para não se nos vejam os tempos obrigado passamos a próxima pergunta depois vem o micrófono aberto então não tem problema a ver que problemas cria o LISING e quais se soluciona lhes pido a todos breve porque se nos está fazendo o tempo certamente ele cria antes de responder essa pergunta a gente tem que separar os tipos diferentes de uso do aluguel de IP o mau uso a coisa feita de maneira errada torta como se diz no popular aqui no Brasil ou feita corretamente eu fico muito incomodado quando pessoas que são contrárias ao aluguel de IP gostam de misturar o uso incorreto do aluguel de IP que são usados para fazer spoofing para fazer spam para fazer coisas negativas colocam eles querem fazer questão de misturar na mesma cesta pessoas que usam o aluguel de IP da maneira correta ISPs que fazem o registro de reverso adequado DNS reverso fazem o registro de abuse correto fazem a subdelegação para o end user eles são ISPs recebem aquele bloco e tem uma empresa de 1 barra 30 que recebe fazem a delegação adequada eu acho que essas duas coisas são bem íntimas a essa pergunta qual o problema que o leasing cria cria basicamente o problema de você não conseguir rastrear comportamentos inadequados na internet acho que esse é o principal problema que ele cria e como que você mitiga isso fazendo as coisas tão certas quanto deveriam ser feitas na alocação de IP normal que é o registro correto os mecanismos de antispoof incorreto os mecanismos de validação de origem de roteamento correto então e o que ele se soluciona de verdade é aquela empresa que não tem IPv4 e tem 2, 3 mil clientes e precisa entregar conectividade ela ajuda esse tipo de empresa ela não vai resolver o problema da empresa que tem um milhão de assinantes ela vai resolver a empresa o problema da empresa que tem 2, 3, 4, 5 mil assinantes graças salve 2 minutos não se me pasem me as ensinham cada vez que se me pasem por favor eu me vou enfocar primeiro nos problemas que soluciona eu creio que ele permite como havia dicho Hernan a muitos ISPs porque começaram tarde muitas organizações que começaram tarde poder competir igualdade de condições permite que possam competir igualdade de condições fazer peering que hoje é muito importante como IXPs sem o aluguel de IPs não poderíamos estar fazendo peering não poderíamos ter essas boas práticas que todos promovemos aqui eu vejo que o leasing é uma solução para isso o que está acontecendo todos os ISPs hoje estão fazendo leasing mas de endereços de outros lugares não fazem do Arim não fazem do Ripe mas fazem porque eles não tem outra opção IPv6 é preciso implementar IPv6 nós promovemos mas também temos que ver que há uma realidade que é a necessidade de aluguel de IPv4 hoje estão fazendo isso de outra maneira qual é o problema de fazer isso dessa maneira os registros não ficam bem para que possamos fazer o acompanhamento o rastreamento como o Douglas disse se isso fosse ficasse transparente eu ajudaria a fazê-lo da forma correta fazer um melhor rastreamento e a garantir que o uso fosse feito corretamente quanto ao uso indevido dos IPs acho que ninguém aqui vai defender isso acho que estamos todos contra isso acho que todos queremos que se faça um bom uso e bom o que o leasing também pode permitir é se podemos fazer isso corretamente as organizações que estão subutilizando os prefeitos IP terão esse incentivo para maximizar o seu uso e os recursos não sendo usados podem ser liberados para ficar à disposição do mercado hoje em dia as empresas na região estão subutilizando são recursos perdidos não estão podendo usá-los porque o aluguel não é lícito obrigado Hernan volto com a mesma mensagem que eu já dei que é o esgotamento apelo então ao bom senso o esgotamento quem vai devolver um recurso quem vai devolver um recurso diante ou seja do esgotamento não estão sendo recuperados os recursos podemos perguntar a LACNIC se temos política lisinha ou não no momento de esgotamento ninguém vai devolver os recursos porque o LACNIC não pode voltar a alocar então ninguém vai devolver os recursos então se ninguém vai devolvê-los pelo menos como comunidade aceitemos que sejam alugados e vamos apelar novamente ao bom senso sabemos que todos sabemos que isso é feito então não vamos tapar o sol com a peneira vamos procurar gerar políticas corretas para que isto que sabemos que é uma prática comum porque é uma saída que os pequenos provedores da internet tem para se conectar a um IXP então vamos deixar essa situação clara que problemas isso soluciona bom essa conversa com o painel serve para como comunidade deixar as claras esta situação colocá-la sobre a mesa e usar as melhores práticas para fazer isso de forma ordenada eu vou tomar a palavra vou aproveitar a palavra esgotamento mas eu vou falar sobre dinheiro onde há esgotamento os recursos ouro prata platina IPs valem mais então o que esse esgotamento permite alguém descobriu que tem um fundo de recursos esse fundo de recursos vale dinheiro mais ou menos não importa vale dinheiro esse esgotamento permite que esses peixes que tenham um sobrecusto que antes não tinham poder começar com a IPV6 bom talvez não cheguem é uma incógnita talvez nunca cheguem eu espero que não mas qual é o problema que soluciona para o mercado bom na verdade eu não vejo nenhum problema com aluguel acho que funciona bem nós bom resolvemos bem facilmente a questão da geolocalização eu não vejo problemas mas claro desde que sejam cumpridas as políticas dos rios sem exceção outra coisa não se aceita não é aceitável aluguel de recursos internos na região que não está permitido bom acho que os brokers não vão participar nós não devemos participar ótimo eu estava sentado de Gordon money is good greed is good ambição é boa não mas é verdade eu compartilho também muitos argumentos aqui apresentados não quero ser reiterativo mas novamente esgotamento a necessidade a conectividade também perguntarmos aqui da América Latina que questões soluciona quais são os problemas que soluciona acreditem ou não solucionar a implementação de IPv6 há entidades que não podem migrar para IPv6 nós sabemos e conversamos com universidades centros de capacitação pequenos ISPs ISPs médios gente que não tem os recursos para migrar para IPv6 não possuem a capacidade as capacitações técnicas o LACNIC faz isso realmente dá recursos incríveis em termos de capacitação mas as pessoas tem que se capacitar tem que comprar hardware e se temos recursos ociosos que podemos de repente empregá-los esses recursos vão permitir que esses pequenos pulem para o IPv6 ou migrar com um híbrido de repente um tempo mas chegando a poder implementar IPv6 então permitem a conectividade através de IPv6 permite a entrada de atores que são excluídos do sistema porque há uma lista de espera de sete anos permitem encurtar essa lista de espera hoje segundo o Alfredo informou algumas semanas há mais de mil empresas que são as que estão optando por um barra 24 por sete anos mais na América Latina isso não pode acontecer não é um problema do LACNIC é uma questão da realidade é parte da realidade que está acontecendo tudo isso se soluciona quanto aos problemas estou de acordo com o Douglas rapidinho por favor os problemas criados quanto a localização reputação de IPv6 tudo isso tem solução Blacklist fazer um screening completo de quem aluga e quem participa do mercado podemos ampliar na próxima pergunta mas esses problemas tem solução se cumprimos as regras e se as regras são claras dentro do que se pode quanto ao que se pode e o que não se pode fazer agora passamos a palavra para a Jordi desculpe que eu cortei antes enquanto você chega lá um comentário você disse uma coisa Nacho que enquanto as regras forem cumpridas nós brokers vamos cumprir as regras de cada rio o que fica sem dizer é que pode estar acontecendo que há muita gente que não está cumprindo as regras e não está trabalhando através dos brokers não vamos falar sobre isso agora para não tirar espaço do pessoal do microfone todo o teu bom dia Wesley Correa da Telecom SP Solutions antes de mais nada quero agradecer ao painel está excelente dar oportunidade para a comunidade interagir e discutir esse assunto que realmente está latente hoje em dia com a visão de comunidade porque eu pertenço a essa comunidade há muitos anos sei e sinto que é impossível que os ISPs possam sobreviver com o IPv6 only a única saída é o aluguel de endereços IPv4 então também temos o outro lado temos ISPs médios que tem uma certa quantidade de usuários e precisam fazer investimentos às vezes altos e grandes investimentos de dinheiro para comprar soluções de carrier grade para manter o que é esse IPv4 funcionando junto com o IPv6 e a minha pergunta vai para o Natio diretamente se você puder me responder porque o Natio que é europeu pode alugar ou seja monetizar esses IPv4 e nenhuma outra entidade aqui pode fazer isso converter isso em dinheiro para depois colocar no carrier grade e dar oportunidade àqueles que estão naquela fila enorme de espera para se conectar a um troco de troca de tráfego ou pelo menos fazer com que a sua rede possa sobreviver e ser competitivos no mercado muito bem aguardamos para a resposta vamos Jordi queria comentar o que eu quis comentar eu acho que o Nick o Natio disse que não é possível fazer leasing não isso não é certo o staff do APNIC confirmou na lista de políticas que isso é contrário às políticas e que não está admitido se forem detectados os casos isso é investigado e os endereços podem ser recuperados a mesma coisa acontece no LACNIC bom algo que foi mencionado no painel eu estou de acordo com o fato de por exemplo ter endereços um pequeno pool de endereços de IPv4 é necessário para a transição ou migração a IPv6 nisso nós estamos de acordo mas assim como foi concluído claramente no painel de APNIC que eu comentei antes para isso nós temos um sistema de transferências e essas transferências podem se transformar numa opção financeira equivalente ou mais barata mas menos caras que o leasing então temos mecanismos para resolver isso Ricardo Patara se ninguém mais tem perguntas podemos passar aqui ao painel Ricardo Patara falo pessoal Ricardo Patara hablo personalmente quisiera felicitar o panel é um tema que está circulando e tem que falar disso uma crítica construtiva tudo o que está ali de alguma maneira e fizeram comentários são favoráveis não vejo ninguém que uma posição contrária talvez num próximo painel ter essa variação de comentários e de posições rapidamente tenho outros comentários mas eu volto depois foi comentado por exemplo de se há um bem eu quero alugar posso alugar lembrar que IPv4 não é um bem IPv4 é um número sem um serviço atrelado a esse número ele não serve de nada então eu sou contrário filosoficamente o aluguel de IP uma coisa que me preocupa muito que aparece deve aparecer aí como riscos e foi comentado por várias pessoas a plata o dinheiro e foi comentado agora há pouco porque que outras partes pode rentabilizar IP e aqui não e isso me preocupa muito porque foi comentado inclusive a possibilidade de um IP de um provedor colocar os seus clientes atrás de ser genate e o excedente alugar para fazer dinheiro IP nunca foi alocado para esse fim e aí traz um risco você degrada o serviço internet do seu cliente para ganhar dinheiro com IP esse não deve ser o papel do provedor obrigado Ricardo não sei se temos remoto perdão não vejo onde está Carlos temos perguntas remotas ainda não acho que as três perguntas são para você são para mim mas eu vou distribuir aqui desculpem primeiro eu estou focando o meu argumento peço desculpas por focar meu argumento em dinheiro mas essa é a realidade esse aluguel está ocorrendo então sem cumprir a política não vou falar sobre questões legais tenho colegas aqui que defendem o tema técnico dos endereços IP respondendo nós realmente sim porque eu e o resto não porque que eu posso pegar dinheiro ou seja ganhar com isso ganhar dinheiro com isso por alugar IPs e o resto da comunidade não eu estou junto com a comunidade atenção se as políticas atuais me permitem alugar IPs por que não vou fazer isso eu estou de acordo com você insisto que não é justo vamos ficar por aqui Jordi eu disse que a PNIC pode alugar não desculpem Jordi eu entendi errado pelo jeito algo que já foi mencionado e é verdade o aluguel vai permitir investimento desculpem a linguagem financeira vai permitir que outros operadores possam ir adiante as transferências de ordem não são as soluções porque há operadores que não tem capacidade de comprar ou transferir um barra 24 um diagonal 24 vale muito dinheiro e muitas vezes é necessário investir então para os esses P's a solução é o aluguel e para os operadores pensando nos bens ociosos é permitido então que eles investam também naquilo que eles acharem conveniente por exemplo podem investir em CGN em políticas de transição no que eles quiserem mas na verdade eles podem decidir investir no que quiserem vejamos o ponto de vista vejamos o ponto de vista altruísta e vamos dizer que vamos usá-lo para implementar IPVCs um detalhe pegue o microfone de novo por favor cinco minutos ao todo para todas as respostas porque todo mundo está fazendo o sinal de que quer falar cinco minutos então é para todos em primeiro lugar APNIC APNIC desde que eu tenho consciência as coisas que acontecem lá tem um sentido e uma razão porque tem esse contexto regional honestamente não são coisas que eu vi no staff não vi nada também oficial nenhuma declaração oficial do APNIC em segundo lugar as transferências não são uma solução mesmo que forem alavancadas por um financiamento inclusive para um barra 24 não é muito mais barato alugar e você pode alugar de um mês a dois meses a um ano a quatro anos dependendo das suas necessidades a partir desde um barra 16 até um barra 24 essa é a flexibilidade que o aluguel permite em conjunto com as transferências é realmente um sistema muito positivo para que o ecossistema em geral e as empresas e os CSPs na região latino-americana possam crescer participar inserir-se na cadeia de negócios gerando ao mesmo tempo negócios na região negócios que permitam não só lucrar ou retabilizar ou monetizar os endereços IP mas também criar um ecossistema isso também temos que pensar no RIPE sobre esse mercado que está sendo desenvolvido com os benefícios de todos esses elementos muito obrigada Hernan peço rapidamente se vou tratar desse rápido desde o ponto de vista do dinheiro nós vamos falar objetivamente nós estamos falando aí vamos falar de um barra 24 hoje um barra 24 vai custar 35 reais por IP 35 dólares por IP aproximadamente 35 mil dólares o aluguel de um barra 24 hoje se você for pegar é 300 dólares se você for fazer valor presente líquido de 48 meses vai dar 300 vezes 48 aplica a taxa de correção vai dar mais ou menos equivalente só que acontece eu não tenho eu sou um ISP de 5 mil clientes eu não tenho 35 mil dólares no caixa e eu preciso atender as pessoas esse é o primeiro ponto então sim é mais barato e sim não é só mais barato é dinheiro que eu não tenho na mão mas eu preciso eu tenho cliente para atender com relação eu faço um desafio agora um outro ponto aqui eu estou olhando aqui eu estou olhando aqui eu estou olhando mais ou menos uma centena de ASNs aqui os que tem aí barra 18 barra 19 vamos dizer que seja um barra 22 e hoje estão com 5 mil clientes 1.024 ou não 5 mil não cabe dentro de 1.024 certamente já estão fazendo NAT certo se você comprar uma caixa de CGNAT decente você vai conseguir com um barra 23 colocar 10 12 mil clientes dentro vocês vão devolver aquele outro barra 23 se vocês devolverem eu pago metade do dinheiro duvido que vocês vão devolver ninguém vai devolver e aí vão fazer o que com isso vão fazer sabe o que vão fazer vão transferir para o hype e do hype alugar para cá para o LACNIC aí o LACNIC deixa de receber a anualidade o LACNIC tem que trabalhar para fiscalizar se os caras estão fazendo certo ou errado então o que eu quero sinceramente nada contra vocês dois mas eu quero que entre os ASNs do LACNIC não precisemos desses dois caras aqui eu não gosto de broker desculpa falar claramente eu não gosto de brokers eu quero que de um ASN para o outro ASN possamos fazer negócios sem precisar desses caras o fato é que hoje por um impedimento burocrático nós temos que usar um recurso que eu não gosto infelizmente Hernan breve por favor que o ISP decida o que quer fazer se quer comprar os endereços se quer alugá-los mas eu não imporia isso como comunidade eu daria as duas possibilidades para que eles escolhessem aquele que não tem endereços e quer usá-los então usá-los ou compra ou adquire mil clientes detrás de um barra 30 há mil clientes por trás de um barra 30 é isso o que eu vi no Peru algumas vezes mil clientes por trás de um barra 30 com um serviço péssimo e sem dúvida alguma IPv6 é necessário nós estamos tentando promover mas é uma realidade que ainda se precisa ter IPv4 nos pequenos operadores para que possam oferecer um bom serviço hoje em dia estes operadores embora em um mundo em que o mercado financeiro funcionasse perfeito com algumas formalidades com o crédito poderiam comprar um prefixo e pagar de forma confortável nós enfrentamos essa realidade em que no Peru Colômbia Guatemala e outros países da região também é possível que aconteça e é uma realidade há pequenos empreendedores que não têm acesso a crédito para poder pagar os 8 ou 10 mil dólares que custa um barra 24 e não há outra forma que não seja alugar tem que fazer isso com IP brokers com o fornecedor de tier 1 muito conhecido sem querer dar nomes e é o que está acontecendo hoje em dia eu acho que é importante ver essa situação e tentar encontrar uma solução na região Carlos temos um barro passar com as perguntas remotas pois é temos perguntas do público online são duas perguntas há uma dividida em duas eu vou ler em espanhol primeiro e depois a minha companheira Cristina irá ler em português Jorge Gonzalez pergunta alguém poderia explicar de forma breve como é o processo de alguém que requer de endereços IPv4 a empresa A e a empresa B que tem suficientes endereços e qual o processo para que depois tenham endereços para a empresa A e se precisa ter o seu próprio ACN está um pouco confuso acho que entende dá para entender alguém poderia explicar brevemente como em processo de alguém que requer direcção IPv4 a empresa A e depois a empresa B que dispõe de suficientes direcções qual seria o processo para que B le alquile o que acontece deve ser A não sei o que ocorre com a ACN de B e como faz A se possui seu próprio ACN obrigado não sei se alguno o único que o responda a uno e breve por favor se nos vai o tempo e nos queda todavía a outra metade da sesión o processo é super sencilla ou seja dividendo a forma ou seja que se conecta a frente e a mano então o listado o de oferente por o caso de nuestro que não se tem colocado os preços mas que está vendendo o está e se aceita tal cual e este nada mais Perfecto Vamos con a segunda pergunta Dale César Augusto Camacho Sierra pergunta se é necessario rentar para pequenos ISPs nos brinda a oportunidade de acceder a IXPs DNS e outros servicios não deveria ser ilegal Bueno mais que uma pergunta é um comentário Cristina César Augusto Camacho Sierra pergunta se é necessário alugar um IP para pequenos ISPs isso nos dá oportunidade de acessar IXP para DNS e outros são dois nessa ordem não deveria ser ilegal Eu acho que é mais uma afirmação neste caso que uma pergunta está redactado como um comentário não como uma pergunta Muito rápido e eu acho que é algo que a gente tem que comentar quando a gente está falando de aluguel de IP necessariamente a gente está falando de um ASN alugando um bloco de IP e isso às vezes eu acredito que isso esteja claro na mente na maioria de nós aqui mas a pergunta revela isso a gente tem casos em ISPs que operam hoje com barra 30 que não são ASN e que querem alugar IP e não é esse o objetivo eu acho que isso tem que deixar muito claro a gente quer que esse indivíduo se torne um ASN que esse indivíduo tenha um IPv6 tem uma frase eu quero ver como é que o pessoal da tradução vai fazer isso mas tem uma frase que se diz aqui no Brasil é o que é um peido para quem está cagado ou seja já está tudo estragado mesmo para que que eu vou colocar IPv6 deixa tudo cagado isso é o que a gente vive hoje estou mentindo então eu quero que esse cara deixe de deixar as coisas estragadas eu quero que esse cara tenha ASN que eu saiba onde buscar um ruiz que eu saiba que ele tenha IPv6 e porque ele está fazendo tudo certo que ele faça as coisas mais certo ainda com o IPv4 obrigado graças arrancamos o segundo set de perguntas se eu lhes pedi que seamos super breves o mais breves possíveis sobretudo para dar o microfone aberto principalmente para o microfone aberto e agora eu quero convidar a comunidade porque quem já participou do microfone aberto são os rostos que nós conhecemos de sempre e eu acho que é ótimo agradeço muito pela participação mas precisamos de novas pessoas então vamos agora com o resto das perguntas quais são as outras alternativas existentes para o leasing para quem não pode pagar as transferências bom vamos fazer o contrário pode ser bom a pergunta é um pouco estranha não é é transferência ou é leasing depende um pouco do que aconteça não sei se há outras alternativas acho que doação talvez mas não tenho visto casos de doação pode ser que aconteça não sei mas dando um passo para trás simplesmente para usar os dois minutos que eu tenho porque o Hernan respeita muito o tempo posso dizer que estes dois casos são excelentes alternativas então dependendo do modelo da necessidade do tamanho irá depender porque há empresas que precisam ter um tema um pouco mais permanente porque depende da forma em que estão construindo as suas redes e tal e nesse sentido as transferências são boas a flexibilidade que o leasing traz principalmente para empresas menores que não tem suficiente capital para se inserir mais uma vez e essa possibilidade de alugar recursos para poder fazer migrações e tudo mais de forma correta acho que são alternativas muito viáveis em um contexto específico conhecendo a região e as necessidades que existem tudo isso é muito necessário bom sobre as alternativas existentes para o leasing eu diria que não há alternativas acho que a única solução é transferir comprar ou alugar mas não há outra alternativa não há outra solução esses ISP que agora tem sete anos em uma lista de espera para poder obter endereços IP se não tem opções como transferência ou leasing e a transferência agarreta muito dinheiro esse ISP não consegue existir temos os ISP que temos agora não haverá crescimento não haverá novos rostos como o César está pedindo aqui esse é o meu ponto de vista eu concordo completamente com o Nato e com o Gonzalo na minha opinião não há alternativa e o que existe é o mercado negro ou o mercado blue talvez isso acontece por baixo do radar de todos nós e que os aluguéis de endereços sejam de forma ilegal e por que estamos fazendo isso dessa forma se nós poderíamos talvez fazer de uma maneira mais honesta e outra coisa que pode acontecer é o que nós falávamos com o Gonzalo no outro dia e é justamente o esvaziamento das regiões da nossa região especificamente porque eu posso fazer uma transferência para o RIP como falamos anteriormente e houve por exemplo uma palestra de LACNIC argentina em que houve milhares de endereços IPv4 que se transferiram para outros países é um número enorme de endereços IPv4 que passam para outra região porque há uma boa retribuição e eles também têm a permissão de voltar para a nossa região a alugar e nós não estamos considerando isso e é uma argentina que falando nós somos campeões do mundo mas também somos campeões em inflação e o fato de que eles vendam para nós em euros ou em dólares acarretam um custo quatro vezes maior do que se um colega meu alugue para mim quer dizer uma empresa B alugue para uma empresa A dentro da Argentina em pesos argentinos com impostos da Argentina então eu concordo com o Douglas temos que promover que exista essa negociação entre as empresas da região porque os preços serão mais atraentes e não teremos que pagar um sobrepreço por causa da taxa de câmbio por precisar recorrer a um broker internacional então é disso que se trata é uma ótima pergunta e eu tenho pensado na resposta durante todo este tempo e não encontro uma boa alternativa hoje em dia acho que temos que continuar fazendo Nath com milhares de clientes por trás de um barra 30 e eu não acho que seja uma boa alternativa e eu acho que como já comentaram aqui poder transparentar isso e poder dar as oportunidades aos fornecedores da região que não estão fazendo uso eficiente dos recursos e poder permitir a outros que façam uso desses recursos também eu acho que é a melhor solução na minha opinião hoje em dia o que acontece é que os ISPs estão buscando IPs em outros lugares há muitos problemas em relação a isso e eu não encontro uma boa alternativa soluções que são supostamente legalmente aceitas ou normativamente aceitas ou a safadeza porque a safadeza tem um monte e ela está acontecendo não sei se vocês sabem mas está acontecendo então aí o que você tem você tem o cara que vai lá e aluga um barra 16 da cor a gente começa sub 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 alugar ué cagada isso aí gente e está acontecendo por quê por causa da omissão normativa que a gente tem então eu sou Patara você fala eu vou até pedir desculpa Patara está certíssimo não tem ninguém aqui em contra e a gente está errado nisso a gente está aqui num painel falando sobre isso a gente está atrasado como você comentou no começo estamos falando de uma coisa agora que a gente já devia ter começado há cinco anos atrás e Jordi comentou a respeito da PNIC cada localidade tem o seu tempo nós falamos da transferência de RIR quanto tempo depois das outras cada um tem o seu tempo e coisas polêmicas estatisticamente talvez até seja uma sugestão coisas polêmicas nunca havia acontecendo no LACNIC coisas polêmicas passarem antes de dois anos não vai ter uma definição nem para um lado nem para o outro antes de dois anos não tem que brigar bastante em relação a isso mas as coisas safadezas que existem o cara vende trânsito para o outro e na venda de trânsito ele cede um barra 24 daí você vai ver a rede do cara que está cedendo e o rede do cara que está pegando tem mais de 3 mil quilômetros de distância de uma para outra isso não é venda de trânsito mas ele faz o papel certo para esconder para se defender está fazendo safadeza para se defender isso é errado subalocar pega aluga de alguém o cara vai lá e pega da cogente e subaloca isso é errado então a gente está fazendo a safadeza da safadeza porque a gente não tem uma legislação uma regulamentação desculpa a palavra em relação a isso então legalmente não existe nenhuma alternativa então já que vamos fazer isso aí vamos fazer certinho e outra coisa vamos fazer com a minha sugestão eu sou visionário é vamos fazer com que seja mais chato mais crica mais mais estrito nas regulamentações de boas práticas do que os próprios IPs normais ah vai alugar se não tiver rua não vai se não tiver DNS reverso não vai se não tiver IRR não vai se não tiver contato de abuse não vai tem que ser mais chato ainda para que a gente seja melhor do que os outros minha colocação que se espera para ambas partes deste arrendamento deste acordo graças oi tenho uma queja Douglas é muito mais simpático do que eu e ele teve como 10 minutos para falar como assim eu acho que tenho que fazer piadas para que a minha fala possa ser um pouco mais extensa bom o que é requerido acho que vontade das partes com certeza é necessário que exista isso que tenhamos oferta e demanda então é interessante nessa pergunta para ver o que podemos fazer além e é um dos elementos que podemos discutir na região e estamos todos de acordo aqui no painel que está bem que é algo necessário mas temos que discutir que tipo de lição nós queremos sobre que regras quais são as normas e as boas práticas que queremos impor temos que incluir RPKI por defeito em questões de lição ou não como tomamos cuidado da reputação dos endereços IP é um conceito novo que talvez não seja muito conhecido na região mas ter cuidado com a reputação do IP entregue em uma plataforma como nós como o Natul é muito importante a reputação do endereço IP abrange o reconhecimento de onde bem como foi utilizada quais são as partes que interviram e quem irá utilizar e qual foi digamos o histórico de uso deste IP porque às vezes temos aluguéis por um mês ou dois meses e cuidar a reputação do IP e esse ativo que nós temos é muito importante depois há listas negras para alguns atores é muito necessário temos que pensar em uma outra questão talvez poderemos discutir se essas listas precisam ser públicas ou não por questões de segurança mas é muito importante screening por exemplo mas eu vou fazer uma piada agora para ganhar mais um minuto o screening de quem participa no mercado e quem é autor e quem é autor tanto de quem aluga quanto de quem está alugando é muito necessário então esses elementos são boas práticas que são elementos comuns e mínimos deste ecossistema para que as duas partes e a comunidade em conjunto e o RIR se sentam digamos confortáveis sobre o que está acontecendo obrigado bom agora eu tenho uma piada e vou levar dois minutos bom o que é requerido ou esperado para ambas as partes do aluguel claro um acordo financeiro boas práticas listas brancas negras reputação do IP e tal porque isso tem impacto direto no valor e o aluguel dos endereços IP isso é verdade não é válido quando falamos de aluguel claro que é mais valioso ter um IP limpo do que um IP que esteja digamos em uma lista negra porque ninguém irá querer alugar temos um mercado que existe por baixo pode ser um mercado cinza da cor que vocês queiram e estão alugando então estamos aqui com perguntas de coisas que estamos fazendo que não estão aqui vistas à luz mas sim existem estes casos de aluguéis eu não vou dar nomes mas eu tenho uma estanda base todo mundo conhece e várias pessoas se aproximaram e me perguntaram por que você não me dá dinheiro para os meus IPs por que você não aluga e essa é a questão o que nós requeremos um acordo de dinheiro obrigado eu quero reforçar um ponto e é sobre a expectativa que ambas as partes tem neste aluguel Nath disse em alguns minutos que é necessário ter oferta e demanda mas eu vou me posicionar primeiro do lado do usuário e esse IP que não tem endereços IP e o que esperaria qual seria a intenção nesse sentido e é que exista uma maior oferta no mercado e que isso reduza o preço do aluguel dos endereços IP então do lado do ESP isso aumenta se nós permitimos isso teremos mais oferentes e quando aumenta a oferta provavelmente o preço seja mais competitivo agora eu vou ficar do lado de quem tem um IPs em excesso e como eu disse antes agora que há esgotamento disso ninguém irá devolver os endereços IP porque se eu preciso de volta não há forma de recuperar então eu tenho isso e não vou devolver e o que eu faço é permitir a esse IP que tem um excesso de endereços IP que no sentido comum fala que não irá devolver poder monetizar este recurso ocioso então eu estou permitindo que quem tem enquanto não está utilizando possa obter dinheiro a partir disso além do mais temos que ser mais sinceros em relação a uma situação como o Nath disse nós sabemos que isso acontece e temos que entender a forma de fazer as coisas se é possível fazer de uma forma mais sincera se a comunidade está de acordo essas são as duas expectativas que eu tenho em relação a possibilidade de aluguel eu acho que é importante ter um marco que permita fazer isso de uma forma organizada isso é muito importante e eu falo também do lado de IXP e eu tento promover a importância de RPKI na região e na prática acontece que os novos membros alugam um prefixo em cogent e eu sei que Nath preferiria que alugassem com ele e logo em seguida o RPKI acaba quebrando isso será sempre desconhecido e eu adoraria que esse tema pudesse ser resolvido na região eu acho que isso requer que as coisas sejam feitas de forma apropriada e para bons usos e como o Douglas disse se alguém for fazer um uso ruim disso ninguém irá permitir mas se for para fazer um uso ilícito isso deveria ser permitido e bueno eu não estou de acordo contigo Nath não se trata somente de dinheiro de fato quando temos uma relação comercial e eu trabalhei em uma empresa há muitos anos eu tinha um barra 23 da Embratel e eu não era SN e eu tinha um barra 23 e depois quando essa empresa com a ajuda que eu pude dar se tornou um SN nós passamos a rotear o barra 23 da Embratel por outro trânsito com acordo obviamente que não tinha dinheiro especificamente envolvido nessa questão deste bloco então é interesse demanda como colocou o Hernan e lógico se o dinheiro vier nessa esteira é necessário mas uma colocação é assim a gente está olhando muito do ponto de vista do ISP provedor de acesso à internet mas a gente tem que trazer mais gente para essa discussão que é e se a gente estiver falando de data centers data centers também vão alugar esses IPs qual é o ponto de vista para esses caras eu não sei responder eu não tenho ainda essa resposta então talvez assim a gente tem muito se tem uma coisa que a gente não tem aqui é conclusão a gente não tem conclusão de nada a gente tem dúvidas e muitas dúvidas que vão ser respondidas ao longo dos próximos tempos graças última pergunta ver se como já temos o microfone ainda não abrimos assim que les pido que me esperen esta só meter pressão diria Oscar Robles como? claro hacemos esta última pergunta e abrimos o microfone como evitar que o leasing se utiliza como uma ferramenta para atividades a gosto eu acho que de alguma forma já foi comentado por vários de vocês assim que hagamos o breve para nós reiterativos sim novamente eu quero ser enfático por exemplo nós estamos na plataforma screening 100% entrar e seriam as duas partes vista negra publicidade informação ao usuário todas as as ferramentas é importante todas as ferramentas permitem cuidar ou seja o ativo mais importante é a reputação do IP então temos que ser enfáticos nisso temos que realmente pretender que as pessoas que as empresas que funcionam no mercado cumpram os padrões mínimos isso é importantíssimo para evitar que o leasing seja usado como uma ferramenta seja mal utilizada bom nós podemos nós brokers podemos evitar que sejam que sejam usados como ferramentas de uso isso a gente pode ver para abuso a gente percebe quando isso é assim eu sugiro que nos brokers que eu conheço e que trabalham bem eu sei que a gente pode confiar neles os IPs são os primeiros interessados e não tem mais reputação porque o vizinho ficou com menos qualidade na sua reputação e nos seus IPs mas não vamos nos meter numa justificativa adicional sobre por que esse IP vai requerer essas IPs por que ele vai tem que justificar que vai alugar não devemos entrar aí porque então vamos colocar uma pedra a mais nesse caminho já temos suficientes problemas com a justificativa das transferências então em termos de justificativa sim você está me olhando estranho se alguém quer colocar uma justificativa para alugar os IPs estamos nos metendo num tremendo problema vai fazer com que o mercado seja mais escuro ainda quanto a isso sou bem prático se eu alugo meus endereços IPs é minha responsabilidade saber a quem eu estou alugando saber que essas pessoas estão usando corretamente os IPs então eu tomaria uma precaução que no contrato assinado com eles dizer que não está permitido fazer A, B, C vou colocar os parâmetros para que esse abuso não aconteça o dia que eu receber de volta os IPs vão estar todas dentro de uma blacklist e não vão servir para nada então no final das contas eu não fiz um bom negócio é parecido com um aluguel com um contrato de aluguel quando eu digo que não se permite ter mascote por exemplo no apartamento ou casa alugada isso fica claro isso está no interesse de quem alugar mas também do lado do registro o que precisamos fazer é registrar subalocar corretamente para que haja um responsável uma responsabilidade de quem está usando esse recurso mas então as responsabilidades são de todos as responsabilidades são de todos aquele que assina o aluguel porque é o responsável final dos endereços e o registro correto também de tudo isso no LACNIC é quem subaloca concordo com todos os pontos eu acho que claramente há ferramentas que existem se alguém faz alguma coisa errada isso deve entrar numa lista negra mas acho que a maioria das pessoas eu acredito na confiança eu confio nas pessoas acho que vão fazer bom uso daquilo mas se nós temos ferramentas para garantir de que não seja não haja abuso ótimo então se sabemos que aqueles que se portam mal que fazem as coisas erradas a gente não aluga de novo e pronto a grande maioria dos que estão interessados em alugar IPs hoje querem fazer um bom uso desses endereços e não deveríamos limitar essas pessoas por culpa daquelas pessoas que agem mal e abusam dos IPs como comunidade deveríamos rejeitar isso mas nunca impedir as pessoas que queiram realmente fazer um bom uso dos IPs a resposta para isso é muito sencilla corresponsabilidade corresponsabilidade quando eu falo corresponsabilidade de tantas as partes que estiverem envolvidas no processo se for de um ASNA para um ASNB o quem cedeu fica corresponsável tanto quanto quem tomou se envolver um broker no meio do caminho o broker também entra na dança tem que ter uma representação uma representação jurídica para que isso dance então se houve um crime de pornografia e vai todo mundo vai ter que se explicar esse é o jeito ah não quero então tá então vai para outro lugar é o jeito que a gente tem de resolver o problema do usuário porque eu quero de novo nós somos só pecinhas aqui a gente tem que resolver o problema do usuário é o jeito que a gente tem de resolver o problema do usuário se você quer se o cara quer ser um broker respeitado ele vai ser intenso nos requerimentos dele vai trazer o respeito dele no mercado se o cara quer ser quer conseguir pegar IPs alugados ele não vai fazer safadeza porque se ele fizer safadeza outras pessoas não vão querer alugar para ele é corresponsabilidade e lógico ferramental para o registro histórico que é isso 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 bom um comentário de minha parte antes de dar lugar ao micrófono aberto que já estava por sorte em da fila um pouco escutando a todos já coincide um pouco com o Ricardo que com distintas motivações com distintas argumentações há como um hilo conductor de aceitar a necessidade do início deste panel que é o presidente mas também dentro de um rato temos uma discussão dentro do foro de políticas uma discussão bastante distinta da que tem este panel e eu acho que como comunidade o primeiro que temos que pensar é que não há uma coisa que está bem e outra que está mal ou as duas estão bem ou as duas estão mal ou as duas estão mal as que querem em todo caso é parte do processo de discussão que temos que dar temos que aceitámos que podemos ter temporariamente posições distintas mas que essas posições distintas e conversando é o que nos vai levar em algum momento a ter consensos e acuerdos é parte do processo com o qual diferentes posições não é uma pulseada ou pelo menos essa é a minha maneira de dar resposta só queria fazer este comentário se tem a modo de cierre estamos estamos em lugar ao slot máximo dois minutos e depois vemos como que estão que estão na fila dois minutos no máximo depois vemos os tempos Ariel sim obrigado Hernan com os anos a gente esquece o que estava pensando agora há pouco então me levantei cedo para não me esquecer daquilo que eu tinha para dizer você acabou de me dar aqui devolver a ideia eu sou membro da comunidade técnica há muitos anos esta é uma reunião da comunidade técnica mas estamos falando de um negócio então não temos branco e preto nas duas coisas isso que eu entendo devemos considerar porque isso se transformou num negócio então já são outros os valores em jogo para poder fazer o negócio e pego as palavras de Hernan porque não podemos crescer como membros da comunidade porque não podemos colocar mais membros porque não há mais IPv4 temos que incluir isso como parte da discussão talvez mais tarde talvez no próximo painel como comunidade o que nós queremos fazer aonde queremos chegar porque claramente estamos falando de um negócio estamos falando de dinheiro não há dúvida então é preciso incluí-lo no nosso pensamento como comunidade técnica ou seja aonde queremos levar tudo isso o que você acaba de concluir a sua conclusão fez com que eu me levantasse falemos sobre o que temos que falar apenas essa reflexão muito obrigado Ariel Fernando Buenos dias Fernando Frediani em primeiro lugar na composição do painel não tenham pessoas para falar posição contrária na pergunta para se elencar problemas do aluguel de IP infelizmente não foi possível para os participantes elencar então vamos tentar se falam muito os motivos nobres para se permitir o aluguel de IP porém parece que se esquece um pouco de se tentar alternativas mais morais e lícitas como por exemplo se utilizar um bloco de um upstream ou se fazer transferências eu já participei pessoalmente de casos onde se foi possível sim a um novo ISP utilizar por algum tempo o bloco de um upstream barra 29 barra 28 e assim por diante se formar uma base de clientes se conseguir um faturamento que se possa fazer uma transferência em paralelo é possível tirar o SN e operar o próprio IPv6 então é possível sim trabalhar gradativamente nesse sentido para fazer algo que é lícito e mais moral que é a transferência todos nós estamos sofrendo com escassez mas parece que ainda existe uma grande resistência em reaprender a trabalhar com pouco aprender a fazer muito com pouco o IPv4 as pessoas ainda acham que precisam de muitos IPs enquanto é possível fazer muito com pouco segundo ponto talvez esse seja mais importante existem regras que todos nós estamos submetidos igualmente porque que alguém que está disposto a pagar mais pode passar na frente dos demais que estão lá pacientemente esperando na lista de espera onde seja porque que alguém que está disposto a pagar mais não tem que estar sujeito a justificar a necessidade de uso daquele endereço IP porque quando você aluga você não precisa justificar para o broker ou para quem seja você simplesmente tem que pagar um boleto porque que alguém que está disposto a pagar mais pode se considerar mais bonito que os demais e passar na frente quando se fala de livre mercado entendo bem o que diz mas nós fazemos livre mercado com aquilo que é nosso bem se eu compro um servidor um roteador se eu crio um serviço os IPs não são um bem que pertence a nós a nós individualmente como empresas não podemos fazer livre mercado com algo que não nos pertence é errado isso essa é uma das questões morais disso não se pode sim último ponto último ponto quando se incentiva o aluguel quando incentivamos o alquiler de direções IP também incentivamos o mercado para que tenha mais inflação dificulta os alquileres ou a transferência porque o preço aumenta então vamos tentar ser mais conservadores do que liberais nisso não incentivar um mercado que para mim é ruim e tentar reaprender a trabalhar com pouco e usar as alternativas mais corretas que são a transferência porque ela exige a necessidade de justificativa sem a necessidade de justificativa é terra de ninguém para mim obrigado buenos dias David Magmao represento um Grêmio na Colômbia e de 350 ISPs o que nós vemos na Colômbia na Colômbia vemos que estão nos entregando quase quase nada estamos trabalhando na escassez nos entregam 1 giga de capacidade com 1 barra 30 nós vimos colegas do Grêmio que tem 1.500 assinantes por exemplo trabalhando com 1 barra 30 além de 350 somos 350 registrados no Grêmio só 5% tem registros no LACNIC por quê? porque não tem dinheiro não há dinheiro então aqueles que se registraram vão entrar nesse mundo do CDN do conteúdo eu devo dizer olha cara você tem que pagar os 1.300 paga de uma vez já temos IPv6 mas não use IPv4 porque infelizmente entramos tarde porque infelizmente estamos trabalhando no mundo da escassez e agora eu tenho que dizer olha você precisa conseguir 10 mil dólares que é o que pode pode ser o custo 1 barra 24 para que você possa se conectar a CDN e o cara diz não, eu não posso eu não tenho esse dinheiro então qual é a solução? aqueles que puderam alugar desse provedor que está circulando por aí estamos vendo as más práticas por quê? porque não temos RPKI e não há ruas então se não fazemos alguma coisa os pequenos vamos partir para vamos partir direto para essa solução e vamos ter muitos problemas cada vez vamos estar em pior situação e vamos acabar desaparecendo muito obrigado bom dia a todos pertinente esse painel é muito pertinente o panel panelistas eu vou falar com um cidadão da Afrinic que é um um continente talvez o menos interconectado nesse momento eu até vou tentar não me emocionar disso que eu vou falar porque eu eu me associo ao comentário do Patara certo? mas um ponto positivo desse painel que todos vocês são de parabéns que vocês falaram vocês estão preocupados com o cidadão no vosso continente certo? independentemente das transferências independentemente se a gente inclui ou não os brokers nesse processo vocês querem trazer ou querem conectar aqueles que não estão conectados ou na internet infelizmente o Jordi e o Frediane que fazem parte também lá das mailing lists do continente de onde eu venho da África a gente tem 6 milhões quase 6 milhões de IPs que não estão sendo roteados no nosso continente e estão sendo roteados na Ásia ok? isso é o problema que nós estamos falando ou estamos debatendo agora aqui nesse momento e quando alguém diz assim o que acontece no APNIC fica no APNIC o que acontece no LACNIC fica no LACNIC eu discordo totalmente porque a internet técnica que a gente está falando hoje aqui é só uma então não adianta tapar o sol com a peneira como a gente fala em Angola porque a internet que hoje a gente tem ou não que inclui os brokers nesse processo como disse muito bem o Douglas fazendo cagada ou não fazendo cagada é só uma e a gente vai deixar esse legado para os nossos filhos para os filhos dos nossos filhos e por aí adiante resumindo o que eu quero aqui dizer é sim o Patara tem totalmente razão porque os IPs que não estão alocados a um serviço e que estão sendo rodeados na Ásia e que deviam estar sendo rodeados em África isso não acontece hoje e sendo o continente que tem o nível populacional mais crescente no mundo há muito negócio que nem vai ter IPv4 para contar a história e a gente vai estar falando daqui a uns 5 quer dizer a gente já fala agora mas com essa intensidade que vocês falam aqui daqui a uns 5 10 anos lá em África e a gente vai estar olhando para o mesmo problema eu sou um membro muito rapidinho passivo da lista aqui do LACNIC nessa região sou um membro passivo das listas do IPNIC mas eu não estou com a peneira se tiver que comentar qualquer coisa que está certa ou está errado resumindo a internet eu sou uma e a história a gente não apaga a nossa relação africana barra angolana com o Brasil América Latina é muito grande a nossa relação angolana com Cuba a história ninguém apaga e os resultados você pode procurar na internet com ou sem IPv4 Obrigado Bom dia Ivan Morales eu vim de Guatemala sou membro da LACNIC tenho recursos lhes comento me acabo de meter a um dos brokers a ver quanto custa os IPv4 são 100 dólares mais ou menos comprar uma barra 24 11.300 por que vamos colocar uma carga nos ombros de um rapaz que compre alguma coisa por 11.000 dólares se ele pode se ele vai instalar IPv6 ou se ele vai comprar uma coisa que depois ele vai jogar fora vai gastar 11.000 dólares à toa por gastar se essa empresa vai implementar IPv6 daqui a 6 meses e aluga só vai gastar 600 dólares 100 dólares por mês então estamos sobrecarregando economicamente a todos esses pequenos estamos fechando o mercado a internet já não é uma rede acadêmica é uma rede comercial nós continuamos no jogo de que se é certo se é ou não se é tecnicamente ou academicamente correto a internet é comercial na Guatemala é uma empresa que usa cor vermelha tem um milhão e meio de IPs no entanto continua comprando se os grandes se os grandes precisam de IPs mas tem os recursos para investir nisso porque é quase um monopólio porque nós estamos perpetuando esses monopólios fechando a oportunidade fechando essa oportunidade essa porta para os pequenos que estão entrando para o mercado se temos esse tipo que é internet será o que acadêmica não eu venho ouvindo falar sobre IPv6 desde 96 mas continua sendo uma realidade que ainda não chegou o dia de que se faça o switch então enquanto isso não acontece enquanto não se passar de IPv4 a IPv6 vamos ter que continuar convivendo com a IPv4 não podemos fechar nem perpetuar fechar as portas nem perpetuar os monopólios dos grandes dos azuis dos vermelhos ou da cor que for Olá bom dia a todos Silvia Chávez da Rede Acadêmica do México e Citi meu comentário é sobre o que vem se trabalhando no México é uma realidade a necessidade e a necessidade em todos os sentidos e do México na Rede Acadêmica nós transferimos alguns recursos por falta de recursos econômicos se temos então alguns IPs ociosos nós colocamos a disposição para transferir por necessidade nós também com as universidades trabalhamos sobre esse assunto para que vejam essa realidade que existe para ver o que podem fazer sinceramente a parte econômica que todos sabemos e sofremos conhecemos e sofremos é que não há um apoio econômico para a área de TI se as instituições dispõem de recursos legados também podem entrar no esquema de rentabilidade desde que possam ver com o broker se isso é seguro ou seja qual é a segurança que os brokers podem lidar o México então está passando o que está acontecendo no México é isso as instituições e dentro da rede acadêmica tudo isso está acontecendo e dentro do IXP nós vamos exigir precisar de endereço de IPv4 então também é uma necessidade que não está sendo abordada simplesmente para trazer aqui o que está acontecendo no México muito obrigada obrigada Cecília obrigado Hernan vou ler uma pergunta online do Jorge Gonzalez essa é uma pergunta não é um comentário como o anterior bom estava ruim o áudio vou ler uma pergunta online do Jorge Gonzalez que faz uma pergunta para vocês o que acontece do ponto de vista técnico com o INCP que já tem um ESN e está alugando um IPv4 isso é um hijacking para este bloque broker bueno Jorge Gonzalez pergunta que sucede desde o ponto de vista técnico com um INCP que já tem ESN e alquile IPv4 isso vai representar um hijack mas é bem simples é RPKIs ROAS é isso bem Jorge eu tenho alguns comentários eu me esqueci na verdade agora surgiu outro há um RF que explica que está sendo utilizado como um IXP pode utilizar endereços privados ou utilizar o IXP através de IPv6 nós já falamos sobre isso por uma questão de uma proposta política há um ano mais ou menos e depois de fato eu estou de acordo e acompanhando que falou da rede acadêmica doméstica e conforme os comentários do painel também é necessário tentar rentabilizar o uso dos endereços mas é exatamente igual de bom se esses endereços são utilizados para transferência e aluguel também e por outra parte o que o companheiro da Guatemala comentava me faz pensar em que há uma compreensão mais profunda da transição durante muitos anos e ninguém sabe quantos talvez apenas quatro ou cinco anos mas também podem ser quinze anos vamos precisar de um pool de endereços IPv4 mesmo que você já tenha feito a transição para IPv6 e o que isso quer dizer? que não é certo dizer que é mais fácil pagar 600 dólares por um aluguel de seis meses porque na verdade o aluguel deveria ser durante cinco dez ou quinze anos dessa forma claro que é muito mais rentável comprar através de uma transferência na verdade eu utilizei mal a palavra comprar seria transferir os direitos em uma transferência do que utilizar leasing se trata de números nós não podemos dizer que realmente o leasing seja melhor ou pior do ponto de vista financeiro do que uma transferência na verdade isso irá depender no final do prazo o que é mais conveniente? comprar uma casa ou alugar a casa se você vai morar ali um ano apenas? Obrigado, Jorge Olá, sou Maria Ocide da Telefônica eu queria perguntar se vocês têm dado sobre qual a porcentagem de evolução de IPs para a LACNIC ou se alguns de nós que temos IPs têm essa disposição para liberar para permitir uma transferência por isso eu acho que é importante ter regulamentação para que haja segurança transparência e a mesma oportunidade para que as pessoas possam comprar o lugar IPv4 Obrigada não sei se pode ser respondido aqui ou por parte do staff de LACNIC Alfredo Borderosa gerente de serviços de LACNIC na verdade as devoluções são marginais até agora esse ano não tivemos devoluções geralmente nós recebemos revogações de mais ou menos 2 ou 3 mil IPs por mês e as devoluções voluntárias são muito poucas por ano Obrigada Olá, sou Eduardo de Lima Uma pergunta para Salvador Quais são os desafios mais comuns que vocês viram entre os X em Lima considerando que as províncias estão tendo maior população hoje em dia e qual a visão no longo prazo que vocês têm para poder ter essas interconexões caso novos atores decidam entrar nesse jogo com ISPs menores intermediários que precisam de mais recursos e tal Obrigado Bom, não apenas sobre IPv4 nós tentamos ajudar a descentralizar a internet tentamos desenvolver um ecossistema caso os ISPs por uma questão de transporte não conseguem chegar em Lima ou também para ter uma menor latência eu acho realmente que nós teremos desenvolvimento de sistemas locais em diferentes cidades da América Latina para poder oferecer uma experiência de um milissegundo Os ISPs desempenham um papel significativo e eu acho que se eles não têm acesso a obter endereços IP seja comprando seja alugando se eles não têm essa chance terão bastante dificuldades até estarem em igualdade de condições para concorrer Obrigado Ricardo bem rápido sou Ricardo e queria agregar um comentário a lo que disse antes eu entendo as necessidades aqui colocadas perfeitamente mas filosoficamente sou contrário ao aluguel de IP e uma coisa que vários comentários mas vou tratar de ser bem rápido se falou muito de que é necessário alugar porque isso vai reduzir o preço o custo dessas transações eu pessoalmente discordo lá quando a gente discutia transferência de IPv4 transferência sem compra fusão de empresas uma das justificativas era essa vamos permitir a transferência porque assim o custo de uma forma geral vai ser mais barato isso não se passou particularmente eu só acho que o custo na verdade só vai diminuir quando o IPv4 se depreciar não tiver mais valor isso a gente consegue com o IPv6 a gente está vendo aí várias exposições concretas e corretas da necessidade do IPv4 e estão buscando o aluguel de IPv4 como sendo a solução imediata mas vai chegar uma hora que não vai ter nem IPv4 para ser alugado e a gente não pode postergar a solução definitiva então a gente tem que a partir desse momento já deveria ter começado atrás eu sei que todos aqui são bem intencionados já fizeram isso buscar a solução definitiva porque chegará um momento que não vai ter nem IPv4 para ser alugado e rapidamente só o Douglas fez várias colocações muito boas mas eu me dou a permissão aqui de discordar por exemplo dizer que a gente não pode ignorar que tem pessoas que querem sim fazer mau uso a gente não pode colocar tudo na mesma sacola mas a gente tem pessoas que querem fazer mau uso e no caso especificamente de aluguel como ficou claro no painel e também em algumas pessoas que comentaram o que vale é o dinheiro então se a intenção é má e eu tenho dinheiro para fazer isso muito possivelmente eu vou conseguir talvez eu não consiga através dos brokers mas eu vou conseguir de outra forma e colocar regras restritas restritivas como você comentou é bom mas será que vão seguir se hoje em dia não havendo as regras existem aqueles mau atores que fazem por baixo do pano havendo regras restritivas esses maus atores vão continuar atuando então novamente eu sim eu entendo perfeitamente a necessidade não sou inocente de ignorar mas filosoficamente sou contrário ao aluguel e acho que a gente tem que pensar em uma solução mais longo prazo e definitiva eu sou um sonhador e eu acho que o futuro do que nós estamos discutindo aqui passa por dois aspectos uma política do Fórum de Políticas Públicas e uma política do Diretório aonde a gente está já falando de ajustar adequadamente o Fórum de Políticas Públicas para a delegação e no Diretório um cenário em que a gente consiga e é um sonho eu sei que isso é mágico é uma coisa intocável no Diretório mas uma coisa do tipo se o cara estiver cumprindo adequadamente ele vai conseguir alguma redução de custo na anualidade que ele tem e esse é o caminho porque daí o dinheiro o dinheiro a gente vai fazer com que o dinheiro o bolso é o órgão mais sensível do corpo humano é o dinheiro que move todo mundo então se o cara fizer certinho ele vai ser recomendado por isso e o cara que fizer errado vai tomar um chute na bunda é isso que eu quero que aconteça no mundo inteiro sempre então é isso obrigado muito saudável mas eu acho que muitos não perceberam uma coisa na atualidade o aluguel acontece mesmo que não exista regulamentação nesse sentido e quando nós começamos a pensar e discutir na possibilidade de que isso faça parte do manual de políticas de uso de recursos IPs da comunidade ou de recursos numéricos da comunidade isso faz com que LACNIC realmente consiga comprovar a necessidade que nós temos de alugar um bloco de mais alguém não se trata simplesmente eu tenho dinheiro e eu vou alugar na verdade LACNIC poderia trabalhar com isso da mesma forma como se fosse uma solicitação inicial então por exemplo se eu já tenho barra 20 barra 19 barra 22 qual é a sua necessidade de alugar um novo bloco então nós aqui estamos falando sobre essa questão do aluguel principalmente por causa desses novos membros que não tem nada então lógico isso pode acontecer eu tenho uma sugestão aqui para vocês quem gosta de escrever políticas poderiam escrever uma política sobre este ponto porque a LACNIC tem a possibilidade na atualidade entre aspas porque de alguma forma já está fazendo isso já está gerenciando os aluguéis então um ator poderia de forma direta com o LACNIC como intermediário fazer isso para que quem recebe tenha documentação sobre isso e tenha parte de responsabilidade civil e criminal e quem está alugando também dessa forma estaremos incluindo os pontos técnicos que o Douglas levantou antes obrigado bom obrigado depois deste último participante que já estava na fila vamos encerrar Hernan temos um comentário aqui vamos ter tempo para fazer comentários finais ou não eu acho que não eu só tenho uma pergunta bem rápida de 10 segundos só bom eu vou demonstrar o meu advogado aqui eu sou chileno e tenho esse programa de pronúncia desculpem é de nascimento há um termo jurídico que diz quem pode mais pode menos também então a pergunta é se nós temos a possibilidade de transferir IPs por que não podemos alugar se nós podemos lucrar com uma transferência de IP por que não podemos alugar não transferindo mas sim mantendo a propriedade obrigado bom isso está criando uma polêmica enorme então eu acho que temos que abordar isso em uma outra sessão vamos passar para o faz pode bom dia eu sou Naldir da Venezuela o que eu quero é pedir para a LACNIC a possibilidade de que nós como ESP novos no mercado tenhamos a oportunidade de dar aos países ou estados que não tem muitos recursos para poder escolher a opção de aluguel de IP públicas e que temos algumas dificuldades em poder entregar para o nosso usuário final um endereço IP apropriado para navegar no nosso país nós temos muitas limitações no nosso país e a ideia que eu tenho é criar um projeto que permita a essas pessoas que não tem a oportunidade de poder alugar sem grandes custos então assim iríamos economizar obrigado bom eu vou encerrar o painel porque já não temos muito tempo e eu quero digamos resumir alguns pontos alguns comentários o Jorge começou dizendo que teríamos um preço de 5 anos para poder levantar este tema no painel de APNIC eu acho que é muito interessante de alguma forma esse debate está apenas começando começou a ficar um pouco mais polêmico agora no último minuto mas o que temos que fazer é continuar não existe um posicionamento correto sobre isso agora em breve vamos discutir uma política no fórum público e a verdade é que não há coisas que estejam certas ou erradas o diálogo nos levará a encontrar soluções no curto médio ou longo prazo então não podemos parar o diálogo por enquanto então na verdade o que eu queria era de alguma forma comemorar este painel foi um privilégio para mim fazer parte deste painel e eu convido a todos a continuar este diálogo a tentar chegar a um consenso porque ter diferentes posicionamentos não é algo ruim muito pelo contrário é o que torna rico o resultado final caso contrário não vamos chegar a lugar nenhum agradeço muito aos panelistas a Lagnin que por este espaço passamos para a pausa e depois continuamos com o fórum público Carlos passa a palavra para você muito obrigado Arnan muito obrigado a todos os panelistas foi extremamente interessante o debate que tivemos agora vamos para a pausa a apresentação do Kim Davids que temos agora que tínhamos agendado agora será na verdade depois da pausa mas eu peço por favor que voltem 11 que tínhamos